Eu não sou boa influência pra você Ando distraído entre as nuvens Colaciono botecos sombrios Você nunca vai fugir comigo Madrugada pra beira da praia Dizes com que andas e eu digo Que não és da minha laia Eu não sou boa influência pra você Nunca rezo antes de dormir Sempre vou dormir depois das quatro Você nunca vai sair comigo Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento Eu não faço planos, traço versos Me apresso em passos lentos Não vou ser eu Quem vai mudar Teu jeito de Tentar viver Tão certinha, direitinha, sem defeitos Eu não sou boa influência pra você Eu não sou boa influência pra você Eu não sou boa influência pra você